Olá, meu nome é Renato Marafonte, sou editor-chefe do Cinepop e hoje eu vim trazer a crítica pra você do suspense Revenge que chega aos cinemas nacionais dia 31 de maio com o título Vingança eu precisava assistir o filme porque muitos críticos norte-americanos estavam considerando ele um dos filmes mais violentos dos últimos anos um filme totalmente grotesco e é claro, eu como grande fã de suspense e terror precisava saber se é verdade mesmo porque hoje em dia todos os filmes são vendidos dessa maneira então eu estava muito curioso pra saber se o filme era tudo isso mesmo fui numa cabine de imprensa, acabei de sair e venho correndo contar pra você que é verdade galera, que filme tenso, grotesco, gore eu vou dizer pra vocês, não come pipoca quando você for assistir no cinema porque o bagulho é muito forte mesmo antes de começar a crítica, não esquece de curtir o nosso vídeo se inscrever no nosso canal pra receber sempre atualizações fresquinhas do cinepop que a gente sempre traz pra você Jennifer? Stan Dimitri, my associates Revenge ou vingança acompanha a Jane, uma garota jovem, muito bonita e sensual que vai com o namorado rico pra uma casa dele enorme, uma mansão de férias no deserto chegando lá, tem dois amigos dele bem escrotos e durante a noite ela faz uma dança sensual e um dos amigos do cara acha que ela estava se insinuando pra ele no dia ela acorda, o namoradinho não está na casa, ele saiu pra resolver um problema e o amigo dele, bem escroto, vai no quarto, começa a insinuar pra ela naquela situação sufocante, ela começa a esquivar e tal e ele acaba estuprando ela na frente do outro amigo, o outro olhando e não faz nada numa cena muito forte e violenta e quando o namorado chega, ele descobre que ela foi estuprada e tal e em vez de ele tomar partido ali da garota, ele fica ao lado do amigo e eles jogam ela de um penhasco o roteiro do filme traz um dilema moral muito debatido hoje em dia afinal a menina era bonita, sensual ela era amante do cara que ela estava ficando lá na casa então por isso ela merece ser estuprada e jogada de um abismo é óbvio que não, a sociedade tem um problema muito grande em culpar a vítima então pode ter certeza que vai ter muito machista falando ah, ela estava se insinuando pro cara, ela procurou, ela mereceu não é não galera, a gente está em 2018, não tem mais esse lance aí de culpar a vítima então se você for no cinema, assistir com seu amigo e tal e ele virar e falar, ah, ela mereceu, exclui ele do Facebook, da sua vida e move on a história do terror lembra muito Doce Vingança, filme de 2010 que já era um remake de A Vingança de Jennifer sobre uma garota também que era estuprada e depois ela voltava pra se vingar dos caras que tinham feito aquilo com ela, mas eu posso dizer pra você que gosta de um filme bem gore, que esse filme é muito mais violento do que Doce Vingança tem umas cenas que eu fiquei no cinema ali com o estômago embrulhado eu estou até agora meio passando mal, que é um filme muito sangrento, muito visceral ele mostra cenas de violência não tem como explicar pra você sem dar spoiler, mas quando você assistir você vai ver e a direção de uma mulher, a Caroline Fardier então ela consegue captar o espírito aí de como uma mulher depois de ser humilhada violentada e jogada no precipício, consegue voltar pra se vingar dos malfeitores e é muito legal porque tem uma explicação lógica pra tudo muita gente aí assistia o trailer e fala, é, mas depois ela aparece o Rambo não, tem uma explicação porque depois ela consegue voltar ali com tudo e ela tá com o Jiraiya no corpo mesmo, ela volta ali pra acabar com os caras e as cenas de violência dela contra os caras são impagáveis, assim a fotografia do filme é muito bonita, ela é muito bem feita e as cenas de violência é gore também então é sangue jorrando na barriga, sangue jorrando do pé, cabeça explodindo tem muita nudez, tem drogas, é um filme muito violento tanto que ele foi lançado nos Estados Unidos como Rated R pra maior de 17 anos por tudo isso é um filme realmente muito, extremamente violento então se você tem estômago fraco, não vá assistir nos cinemas porque da metade pro final o bicho pega e é um banho de sangue apesar do roteiro trazer ali alguns clichês do gênero parecer mesmo muito com Doce Vingança é um filme que ele vem na hora certa pra essa discussão aí sobre o politicamente correto e o politicamente incorreto quando se trata de assédio sexual e é muito legal porque a direção da Caroli ela consegue trazer ali a cereja do bolo então a gente tem cenas muito bonitas, assim, do deserto quando eles chegam na casa a fotografia é muito detalhista então a gente tem aquela casa no deserto, tudo vermelho e a gente tem uma maçã podre num quarto todo verde a maçã verde então é uma fotografia detalhista e quando ela parte ali pra dirigir as cenas violentas ela também dá um show, assim é uma violência grotesca que pode ser que não agrade muita gente mas é um filme que ele consegue se destacar por ele trazer um roteiro muito bem delimitado ali com personagens aprofundados e motivações reais com uma direção muito bem realizada aí feita por uma mulher sem contar, gente, que a protagonista ela dá um show a protagonista daqui é Matilda Lutz eu fiquei pensando com essa menina de algum lugar e é de um filme muito ruim, coitado, que ela tinha feito antes ela era a protagonista de O Chamado 3 mas aqui ela consegue se redimir ela tá sensacional ela abraça a causa mesmo dá pra ver ali que ela entrou na personagem aquele olhar de ódio dela com aquele olho azul, com aquela metralhadora e voltando pra destruir os caras ela dá um show de atuação e o cara que interpreta também o namoradinho dela o Kevin Janssen também dá um show de atuação e o embate dos dois no final é uma das coisas mais gore violentas, assustadoras e nojentas que eu já via na minha vida nos cinemas o Revenge tá com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes é uma nota ótima pra um filme de suspense geralmente os críticos torcem o nariz mas é porque o filme é muito bom mesmo tem o seu de aprovação do Cinepop se você gosta de filme violento, gore que trazem uma mensagem ali no escopo dele corre nos cinemas assistir porque esse filme vai te agradar em cheio aqueles filmes que te deixam tenso na cadeira, do começo até o final tinha hora que eu tinha que tapar o olho ali porque o negócio saia do controle e a cena era muito nojenta e aquele sangue jorrando muito forte, muito forte mesmo Deus me livre claro que eu adorei eu adoro filme assim Revenge Nota 9 Revenge Nota 9 Revenge Nota 9